Então, vamos lá. Eu vou pedir para que você possa fechar seus olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. E eu quero que você comece a sintonizar com um peixe dourado na sua frente. Você pode perceber ou imaginar esse peixe dourado na sua frente, representando fartura, representando proteção, representando sorte, representando prosperidade, riqueza, multiplicação de dinheiro. E, automaticamente, esse peixe contém um campo eletromagnético. É como se fosse uma rede em volta do peixe. Ele começa a transmitir para você informações. Informações de prosperidade, abundância, de riqueza, de sorte, de proteção. E você, o seu corpo, as suas moléculas, o seu DNA, as suas células, começam a entrar em ressonância com o arquétipo do peixe. Relaxa o seu corpo, entre em sintonia com isso e repita mentalmente. Divindade, criador de tudo o que é. Eu permito, nesse momento, que eu seja sintonizado. Que eu possa canalizar o arquétipo do peixe em minha vida agora. Ativado. 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 Eu sou ativado. O arquétipo do peixe em minha vida agora. Inspira e expira. E vai trazendo, também, a força desse arquétipo. A potencialidade. Todas as influências incríveis que esse arquétipo tem. As influências que vão proporcionar um crescimento. Uma mudança na sua vida. E, nesse momento, como se você percebesse vários peixes ao seu redor. Como se você estivesse dentro do mar, vibrando com o som, a frequência, com a zona desse peixe. E você vai falando mentalmente. Eu sou ativar o arquétipo do peixe. Eu sou ativar o arquétipo do peixe. Eu sou ativar o arquétipo do peixe. Automaticamente, você entra nesse arquétipo. Você começa a perceber todos os comportamentos, as qualidades. Podem ser lidados que esse arquétipo tem. De prosperidade, proteção. O campo eletromagnético. A liberdade. A adaptação que esse arquétipo tem. A facilidade em se adaptar para mudanças. A facilidade para os poderes ter e adaptar para a casa de instruções. Para o emprego, para a vida financeira, para a realidade financeira, para tudo o que você quer. Para um novo amor ou para o seu antigo amor. Por causa dos seus sonhos. Eu sou ativar o arquétipo do peixe em minha vida agora. Eu sou ativar o arquétipo do peixe em minha vida agora. Eu sou ativar o arquétipo do peixe em minha vida agora. E você pode perceber que todo esse peixe dourado, esses peixes dourados. Eles vão entrar na vida financeira, na amorosa, na sua saúde, no seu corpo, no seu trabalho, na sua profissão, na sua família. E vai invadindo todo o seu campo eletromagnético. Envolvendo com situações e acontecimentos incríveis que vão proporcionar uma nova mudança na sua vida. Eu sou ativar o arquétipo do peixe em minha vida agora. Está feito. Está feito. Está feito. Abre os olhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.